Este é o pacote de vinhetas cantadas Rock'n'Roll 1. Neste pacote você receberá as vinhetas personalizadas, com uma frase à sua escolha. O pacote completo contém 12 arquivos, 6 vinhetas cantadas e 6 versões a capela das mesmas vinhetas. Se você quiser um pacote menor ou uma vinheta avulsa, entre em contato. Vinheta 1 Demonstrativo Frequência FM Demonstrativo Vinheta 2 Frequência Rock'n'Roll Vinheta 3 Demonstrativo A Rádio Rock'n'Roll Demonstrativo Frequência Vinheta 4 Frequência Demonstrativo A sua rádio Demonstrativo Vinheta 5 Bom dia Demonstrativo Frequência FM Vinheta 6 Vinheta 6 Frequência FM Frequência FM Demonstrativo A sua rádio Demonstrativo RGA Vinheta 6 Vinheta 6 Vinheta 6 Vinheta 6 Vinheta 6 Abertura